Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tenho esse final aí, oh, Ravolt. Eu já tô aqui atrás de tu, velho. Se tu der um mole aí, eu passo. Ixi, já dei, porque eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Eu também, eu fui junto. Que que foi isso aí? Não sei, velho. Alguém passou. Tu passou? Aham, eu restaurei já, fi. Ué, mas eu restaurei e tô no mesmo lugar. Por que tu passou? Eu peguei o checkpoint. Ah, eu caí pra terceira, o outro passou. Peguei o checkpoint e caí fora da pista. Ah, sacanagem, me... Me sacanearam. Você vai até expirar a parela aí. Você vai embora. Precisava disso, não. Você ia passar de boa. Não fui eu, não, velho. Eu só bati no barco e lá no início. Tô falando do jogo, safado. Eita, prelo, o checkpoint. Meu Deus do céu, Berg. O que é que foi? Nossa, tu vai ver o checkpoint aí da linha de chegada, como é que é? Se tu não tiver certinho, tu vai passar direto. Eu pego. Nossa, tem uma parte que a gente deve se escorregando aqui, velho. Que jogo covarde. Deu o checkpoint pra ele e pra mim, não. E tu viu onde eu parei? Mesmo lugar que tu, né? O que craje é esse aí, Mauro? Tá, o Penetrator. No System X. A roda dele é aquela... Vou botar um ANC. A roda é impedida. Eu bem errou. Ah, na linha de chegada. Cara, que loucura, que loucura Que é isso? Deu um NC? Deu um NC aqui Olha lá, velho, no último circo Também um NC na rampa rosa Deu um NC na rampa rosa